Começando também outros plantões em outros ambulatórios gerais aqui de Blumenau. O Moisés Stucker está comigo aqui. Semana passada, né Moisés? A gente falava aí dos AGs que estavam de plantão. Quem precisa se vacinar ou buscar um atendimento, essa semana já são outros nesse sistema de rodízio durante o recesso da Prefeitura, né Moisés? É verdade, Pereira. Semana passada era o AG da Fortaleza, o do Centro e também o da Velha. Já essa semana, devido ao recesso aí de fim de ano dos servidores municipais, então outros AGs entram no sistema de plantão a partir de hoje, então a população tem que ficar bem ligadinha. Então a gente vai falar aqui, é o AG do Garcia, o AG da Itopava, do Badenford e o AG da Escola Agrícola que estão abertos a partir de hoje até o dia 30 de dezembro, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Já no dia 31 de dezembro o horário é um pouquinho mais reduzido, das 7 da manhã até o meio-dia. Já falando em vacinação para a Covid-19, viu Pereira, os atendimentos nas datas específicas, que é de 27 até o dia 30 de dezembro, funcionam aí das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então não adianta chegar lá para se vacinar às 7 horas da noite, porque não vai ter vacinação disponível depois das 5 da tarde. Bom, mas já a partir do dia 3 de janeiro, então o retorno das férias coletivas, a vacinação passará a ser feita em todas as ESFs e também nos ambulatórios gerais com sala de vacina ativa. A vacinação será sem agendamento para a primeira dose, segunda dose, dose de reforço e também antecipação. A aplicação vai ser feita então nas unidades ESF para a primeira dose, em pessoas acima de 18 anos e nos ambulatórios gerais para pessoas acima de 12 anos e também aplicação das doses de reforço. A segunda dose da vacina será feita sempre na mesma unidade onde o usuário recebeu a primeira dose em dia informado no final da primeira aplicação. Então fiquem atentos a esses horários de funcionamento dos ambulatórios gerais aqui no sistema de plantão, o AG do Garcia, da Itopava, do Badenfru e da Escola Agrícola funcionando então nesse esquema de plantão de hoje até o dia 30 de dezembro e no dia 31 o horário um pouquinho menos esticado, das 7 da manhã até o meio-dia. Alexandre Pereira.